Carros PCD, lista completa dos modelos da Fiat para PCD com isenção de IPI e ICMS Fica comigo até o final desse vídeo que tem uma dica de ouro para vocês De um carro que tem perfil de SUV, motor já desenvolvido com desempenho E economia de combustível que eu vou falar nesse vídeo para vocês E que ninguém normalmente fala dele Pois é galera, sejam muito bem vindos caros inscritos Você que também está chegando novo aqui no nosso canal Seja bem vindo, aqui nós falamos do universo automotivo e de carros PCD Se você gosta desse assunto, já se inscreve aqui embaixo Ative as notificações, se puder deixa um like aí que fortalece a nossa comunidade Galera, tenho aqui a lista completa dos modelos da Fiat para o PCD E alguns modelos se enquadram para ter a isenção do IPI e ICMS E consequentemente a do IPVA também, de acordo com as regras do seu estado Então vamos sem enrolação falar de todos os modelos e os preços No final do vídeo eu falo desse carro que é quase um SUV Tem motor muito bom e que ninguém fala dele Que dá até para pedir também a isenção do IPVA dele Mas vamos aos preços Primeiro modelo, Fiat Mobi na versão Easy 1.0 Ele parte de 46.940 e com a isenção para o PCD ele vai cair para 38.237,32 Olha aí, o carro PCD na faixa de 38.000 reais Próxima versão é a versão Like 1.0 que parte de 54.840 E para o PCD com isenção cai para 44.672,66 Esse carro eu já fiz o teste de consumo aqui no canal Se você quiser saber quanto gasta o Mobi Like Vou deixar linkado nesse card para você conhecer A próxima versão é a versão Trek 1.0 Já tem uma cara mais aventureira no Mobi Ela parte de 58.940 e com isenção para o PCD ela cai para 48.012,52 Indo agora para a linha Argo A primeira versão é a versão 1.0 Firefly Que parte de 65.690 E para o PCD com isenção cai para 52.975,96 A próxima versão do Argo é a versão Drive 1.0 Que inicialmente custa 71.190 E com a isenção para o PCD cai para 64.135,07 Próxima versão é a versão já com visual mais interessante E o motor mais potente é a versão do Argo Drive S Design Que parte de 76.690 E com a isenção para o PCD cai para 68.399,12 A última versão do Argo é a versão mais top Que é a versão Trek Que já tem um visual mais aventureiro Motor 1.3 também parte de 77.490 E com a isenção para o PCD cai para 69.810 Indo para a linha Cronos Temos apenas duas versões Que é a 1.3 Firefly Que parte de 74.490 E para o PCD cai para 67.108,04 E a última versão é a versão Drive 1.3 Que parte de 79.490 E para o PCD cai para 71.612,54 Pois é galera, são três modelos aí de carro Subcompacto, hatch compacto e um sedã compacto O carro que eu disse que teria um perfil mais próximo de um SUV Ou de um crossover na verdade Pode até ser meio que comparado com o Volkswagen Nivus É o Fiat Argo Trekking Que tem uma suspensão um pouco mais elevada Uma roupagem mais aventureira E tem um motor 1.3 A cereja do bolo é um motor 1.3 Que já meio que se enquadra num conceito downsize Que é um motor que oferece um desempenho muito bom E com economia de combustível Esse carro no valor cheio dele Se ele desvalorizar daqui a um ano Em torno de uns 7 mil reais Que é mais ou menos isso que ele vai desvalorizar Inclusive na tabela de valores venais Na Secretaria da Fazenda Que é onde calculado o IPVA Ele vale menos E esse carro custando até os 70 mil É possível pedir a isenção do IPVA dele também Mesmo sendo comprado só com o IPI Vale lembrar que todos esses modelos que eu citei aqui Tem câmbio manual Nenhum deles é oferecido o câmbio automático E nem a versão GSR Que era aquele câmbio automatizado Que a Fiat oferecia em alguns modelos Para quem não é condutor Ou algumas pessoas que tem deficiência E não precisa necessariamente do carro Com câmbio automático Esses carros podem atender perfeitamente Esse público PCD Para aqueles que querem um carro mais econômico Um valor mais de entrada Tem a linha MOBI E para quem quer um carro um pouco mais legal De equipamentos já com central multimídia Algum acabamento um pouco mais enquintado A linha do Argo Chegando nessa S-Design Ou o Tracking Que tem a suspensão mais elevada Para aqueles que gostam do perfil do SUV Que está em falta Quer andar um pouquinho mais altinho O Argo Tracking pode de repente Ser uma solução disponível no momento Tá certo galera Então era essa dica que eu queria Deixar para vocês aí Os preços da linha Fiat Os carros que custam até R$70 mil São o Fiat MOBI E a primeira versão do Fiat Argo Que dá para comprar com isenção de IPI E ICMS E consequentemente solicitar a isenção do IPVA também Tá certo? Caso você queira consultar a tabela de valores venais Da Secretaria da Fazenda Onde é calculado o IPVA Vou deixar o link na descrição desse vídeo Espero que vocês tenham gostado Vou deixar aqui mais duas sugestões de vídeo Onde eu listo aqui O consumo de inúmeros carros Que eu já testei aqui no canal Caso você queira opções mais econômicas E também o vídeo dos SUVs Atualmente disponíveis para o PCD Que são as opções mais interessantes E com melhor custo-benefício Dá uma conferida lá Te aguardo no próximo vídeo Quem sabe num desses dois Muito obrigado por ter assistido até aqui Nos vemos numa próxima Valeu, tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho